E aí pessoal, seja bem-vindo novamente aqui a mais um vídeo, aqui no canal Chacra Justo, mostrando para você ver aqui esta linda mudinha de beterraba, olha só, está bem verdinha, está próximo aqui umas cebolinhas, você pode plantar perto de alguma planta e não tem problema, aqui no caso está perto de uma cebolinha, olha só como ela está bem verde, bem saudável, o caule no detalhe mesmo, na cor da beterraba e as folhas mais verdinhas, olha só a saúde dessa planta aí, essa mudinha aqui eu fiz através da própria beterraba que a gente compra lá no supermercado, é o mesmo sistema lá da cenoura, você vai e corta só a pontinha de cima dela, deixa na água a parte que você cortou e ela enraiza aí mais ou menos uma semana, muito fácil para fazer a mudinha aí da beterraba que você compra aí no supermercado e rapidinho ela começa a enraizar, você já pode passar para o solo aí para estar colhendo as suas beterrabas aí de forma orgânica. Aproveitando que eu vou responder o pessoal que a galera me perguntou aí qual que é a época ideal para fazer o plantio da beterraba, se tem uma época específica ou se pode plantar em qualquer mesa aí se não tem problema nenhum. Então é o seguinte, a beterraba ela tem uma regrinha para seguir aí, geralmente pode plantar o ano todo aí, se você morar em região aí que tem altitude acima de 800 metros, aí pode ser plantado em qualquer época do ano. Agora com altitude de 400 a 800 metros, o cultivo geralmente é indicado aí entre os meses de fevereiro e junho. Para altitudes abaixo de 400 metros, indicado aí você fazer o plantio de abril a junho. Tem que seguir essa regra aí para ter um resultado melhor na colheita aí, para as mudinhas não ficarem aquela coisa feia, não desenvolvem, produz pouco beterraba, então é bom seguir as regras aí para ter um resultado muito bom. Lembrando que você pode usar um adubo natural, que você tem aí esterco bovino de gado, de vaca, esterco de galinha também. Você pode estar utilizando aí para evitar usar adubo químico, né? Porque já que você vai plantar, vai ter um produto orgânico, é bom você utilizar um adubo natural também aí, para você estar colhendo um produto de qualidade. E para plantar também é bom você plantar uma distância de 30 centímetros uma da outra, para não ficar muito abafado, muito apertado, e assim para ter espaço para desenvolver as folhas e ter uma produção legal aí de beterraba. Lembrando que a beterraba produz em média de 70 a 90 dias, mais ou menos aí nesse período aí que você vai começar a colher suas beterrabas, na média aí de 70 a 90 dias. E é bom sempre regar todos os dias no finalzinho da tarde, não regar quando o sol estiver muito quente, porque o sol vai evaporar a água bem rápido, já no finalzinho da tarde vai ficar úmido aí até no outro dia, e sem encharcar também, porque se encharcar vai apodrecer as raízes, e é claro, você vai perder a sua mudinha e ela pode acabar morrendo. Olha só a saúde aí dessa beterraba, esse pezinho de beterraba, muito bacana para você acompanhar com a gente aqui no canal Chakra Justo. Então é isso aí, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like aí, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais aí praticamente, todo dia tem novidade, tem vídeo novo aí para você acompanhar, e a gente fica imensamente agradecido aí, se você puder dar essa força bacana aí no nosso canal. Muito obrigado, um grande abraço, e a gente se fala então aí no próximo vídeo. Valeu!